Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma superaula para vocês do nosso mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vazagrande, VG 2018. Nesse assunto, nessa aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado acumulação. Professor, acumulação é acumulação de quê, professor? Professor, acumulação, olha só, de cargo. Cargo o quê? Cargo público. Essa palavrinha aqui com cinco letras é a chave do ouro. Ou seja, cargo, ele sempre foi almejado pela população brasileira, por maior parte da população brasileira, não de agora, desde a época do império. Todo mundo quer um cargo público desde aquela época. Todo mundo não. A grande maioria, a maioria esmagadora da sociedade brasileira. Então, desde aquela época, já foi discutindo a relação de acumulação de cargos públicos. E quando a gente fala desse assunto, eu tenho que situar vocês nesse assunto, a acumulação de cargos faz parte do regime disciplinar do Estatuto da Vazagrande, dos servidores públicos de Vazagrande. Faz parte do regime disciplinar, juntamente com, atenção, juntamente com os deveres, com as proibições e agora as acumulação. E quando nós falamos o assunto acumulação de cargo público, obrigatoriamente, eu tenho que remetê-los para a Constituição Federal, o artigo 37, inciso 16. Artigo 37, inciso 16, que diz as regras gerais de acumulação de cargo público. Olha só, regra geral, regra geral, o constituinte, o constituinte quis o seguinte, regra geral, uma pessoa ocupa um cargo público. Então, o constituinte de 1988, ele deixou bem claro isso. Regra geral é um a um, uma pessoa, um cargo público. Mas, no Brasil, principalmente na época que foi motivada essa discussão, ele fala o seguinte, você pega lá pessoas que são juízes, promotores, são grandes intelectuais, operadores do direito, grandes técnicos, grandes técnicos de órgãos públicos, têm muito conhecimento, falou assim, gente, seria muito egoísmo de nossa parte, essas pessoas que têm esse grande conhecimento, fica somente para eles, vamos liberar para esse pessoal aí, vamos liberar esse pessoal aí, a possibilidade de ele acumular mais um cargo público, mais de professor para exercer a docência, para disseminar esse conhecimento. Então, a partir dessa corrente, desse pensamento, foram previstas algumas exceções. Então, vem comigo aqui. Então, vamos lá. Acumulação de cargos públicos. Então, regra geral, você já sabe, uma pessoa, um cargo público. Vem comigo aqui. Artigo 37, inciso 16 da Constituição. É vedada, quando fala é vedada, é proibida. É proibida a acumulação remunerada dos cargos públicos. Olha aí. Remuneração acumulada. Então, essa é a regra geral. Acumulação remunerada dos cargos públicos. Quando, agora é certo, exceção, quando houver compatibilidade de horários. Olha aí. Então, primeiro ponto, quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Esse inciso 11 diz respeito ao teto remuneratório do serviço público. Teto remuneratório do serviço público. Então, nós temos aí essas exceções aqui. Então, é o seguinte, vamos lá. Regra geral, acumulação não pode. Uma pessoa, um cargo. Agora, tem exceção? Tem. A gente vai passar as três exceções agora para vocês. Exceto quando houver, primeiro, compatibilidade de horários. E vai ter que cumprir a carga horária dos dois cargos. Observada, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. 11, ou seja, vai ter que respeitar o teto remuneratório. Quais são os casos? Primeiro, há de dois cargos de professor. Olha aí. Então, você pode ter uma cadeira no município e uma no estado. Você pode ter duas no estado, duas no município, uma no município, uma federal. Então, o cargo da livre docência, você pode ter dois cargos de professor. B, Você pode ter um cargo de professor e outro, olha aí, técnico ou científico. Então, outra possibilidade de acumulação de cargos públicos. E, finalmente, você pode acumular dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Olha aí. Profissionais da saúde, desde que essa profissão... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Vazagrande, concurso 2017, concurso 2018, um concurso que nós temos aí centenas de vagas para educação, para a área da saúde e outros cargos da Prefeitura. Nós, aqui do Lá Concursos, preparamos uma superpreparação específica e focada para este concurso. Então, nós, aqui do Lá Concursos, nós temos aí mais de 20 opções de cursos e cargos específicos para este concurso. Investimento, o melhor custo-benefício do mercado. Lá você vai poder assistir o restante desta videoaula, o nosso curso completo, o nosso curso bem atualizado para vocês, que eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Olha, só uma informação para vocês. Segunda-feira, dia 8 de janeiro, saiu o resultado do concurso da SEDUC-MT 2017. Eram, salvo engano, 900 vagas para o cargo de técnico-administrativo-educacional. Dessas 900 vagas, nós, do Lá Concursos, nós tivemos 413 alunos aprovados dentro do número de vagas, ou seja, quase 50% dessas vagas. E isso quer dizer que o nosso método é bem-sucedido, é competitivo. Aqui você estuda com acompanhamento pedagógico, nós temos todas as videoaulas, você faz o seu horário, cara, enfim. Você vem, pode vir, sem medo de ser feliz, vem assistir o restante dessa videoaula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Ah, esse material de apoio está disponível no nosso site, Frisão. Você pode clicar no link aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente, ter esse material de apoio já é uma ajuda para quem aí não quer fazer o investimento no seu futuro. Está certo? Forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.